Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de dezembro, tô mostrando aqui pra vocês aqui o meu salão de festa, olha só, nós temos aqui ó, o nosso famoso fungão a lenha, que vai ser usado amanhã, domingo, olha só, aqui nós temos aqui a nossa piscina, tá aqui ó, limpinha, olha que bonito, tá do jeito aí pra tomar banho, nós temos aqui essas plantas aqui no fundo da piscina, olha que legal, aqui nós temos aqui ó, a mesa, né, pros amigos, família, familiares sentarem, aqui nós temos aqui aqui essa planta linda, aqui no nosso salão de festa, olha que bonito, olha como tá bonito aqui ó, Temos aqui uma linda borboleta, tá vendo aqui ó, muito bonita, temos toda essa área, pra se divertir com a família, mas aqui foi um alto preço que eu paguei também pra conquistar isso aqui, pra fazer cada espaço, né, que fomos conquistando devagar, foi uma vitória muito grande, temos essas flores aqui artificiais, muito bonita, temos mais flores penduradas aqui ó, nós temos esse espaço aqui, aqui aconchegante aqui, pra sentar com os amigos, bater aquele papo, tomando aquele cafezinho, olha só que legal, um espaço muito bonito, e temos aqui ó, plantas, pra deixar o ambiente mais alegre, né, olha só que bonito, temos aqui, temos aqui a escada que dá acesso ao salão do fundo, que guarda ali as ferramentas de trabalho, né, que a gente usa, nós temos aqui ó, essa mesa de sinuca também, já faz muitos anos que eu tenho ela, temos aqui também essa mesa de pibolim, né, onde a gente brinca também, demora muito, mas acontece essa brincadeira, tá pessoal, a gente não tem esse tempo todo pra ficar aqui, toda semana, curtindo, não, tá, a gente trabalha e trabalha muito, e temos aqui ó, essa planta também que eu vou mostrar pra vocês aqui, muito bonita, ó, eu amo essa planta, ela é muito linda, olha que planta bonita, ela só vai buscando espaço, né, ela é muito bonita, temos mais plantas aqui, tem mais essa mesa aqui, e aqui pessoal, nós temos, olha só, por esse diângulo, o salão, né, bonito, bem espaçoso, bastante grande aí, todo iluminado, tá, e aqui nós temos, temos aqui algumas cadeiras aqui, de acordo com a quantidade de pessoas que vem, e aqui nós temos aqui ó, mais esse banheiro aqui embaixo aqui, as pessoas que tomam banho de piscina, piscina, já vem aqui ó, e já tomam seu banho aqui, não precisa subir lá pra cima, né, na minha casa, olha só, tudo organizadinho, tapete aqui, tudo limpinho, vaso, tudo bonitinho, ó, vou até abrir pra vocês verem aqui, ó, tá tudo limpinho, tudo organizado, tá vendo, ó, tá cheiroso, olha só, tem plantinhas aqui do lado, ó, olha aqui a tapinha, tem sabonete, muito bem organizado, tá, o nosso banheiro aqui pra visitas, apaguei a lâmpada, economizar, né, nós temos mais uma planta aqui, tá vendo aqui ó, por este ângulo, é um bom espaço, às vezes eu fico falando pra minha esposa, da gente fazer algum quarto aqui, e uma sala, a gente morar aqui embaixo, porque é mais fresco, né, na época do calor, na minha casa lá em cima, faz muito calor, só que na época do frio aqui também vai ser mais frio, mas tem o fogão a lenha, né, e aqui embaixo, e aqui desse outro lado aqui, nós temos aqui o outro, aqui nós temos o lavabo, tá, temos aquele banheiro lá, né, e aqui nós temos o lavabo, tá vendo, ó, tudo bonitinho, tudo limpinho, olha só, tudo bem organizado, tá vendo, muito bonito, olha, tudo limpinho, cheiroso que tá mesmo, mesmo, olha só, temos as plantinhas aqui, tá, bem organizado, vou apagar a lâmpada aqui também, e aqui nós temos essa área, né, nós temos aqui a churrasqueira, né, que vai ser utilizada hoje, amanhã, é isso aí pessoal, temos esse espaço aqui, ó, bem legal, tá, se inscreva aí no meu canal, me ajuda aí a enxergar os meus mil inscritos, meu sonho, tá bom pessoal, um grande abraço aí pra todos vocês, ficam todos com Deus, que Deus possa abençoar sempre a sua vida e a sua família, grande abraço, um feliz ano novo, pra todos vocês, que seja um 2024 com muita saúde, muita fé, muita força, sabemos que 2024 pra 2025 não vai ser, principalmente como 2025 não vai ser um ano fácil pra toda a terra, vocês podem anotar na agenda de vocês que 2025 vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano de muita guerra, sabe, muitas percas, mas não perca a sua fé na palavra de Deus, tudo isso que a gente tem, casas, né, isso não é nada, o mais importante é a sua vida estar debaixo da graça de Deus, você está vivendo uma vida de santidade, preparado pra sua salvação, tudo isso aqui que a gente tem, não vai subir, a gente quando morre não tem direito de escolher nem a roupa pra ser colocada na gente, nem o sapato, nem a meia, o que nos acompanham é nossas obras boas, o bem que nós fizemos aqui na terra, e pra que o homem seja salvo, né, ele precisa ter fé no nome de Cristo Jesus, acreditar que um dia ele morreu, ressuscitou, está vivo, à direita de Deus Pai, tá, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, então, é essa palavra que eu deixo pra você, para o ano de dois mil e vinte e quatro, coloca a sua fé na palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz, a palavra de Deus é como uma espada, que tem dois gomes, separa medulas de alma, tá bom pessoal, não perca a sua fé em Deus, tudo que nós temos são coisas passageiras, mas a palavra de Deus jamais se passará, um grande abraço, fica todos com Deus.